Essas imagens feitas pelos próprios policiais mostram as carretas logo depois de serem apreendidas. Dentro delas estavam 162 mil pacotes de cigarros contrabandeados. O flagrante aconteceu na BR-364 em postos de combustíveis às margens da rodovia durante fiscalização de rotina da PRF. Os motoristas não foram encontrados pelos policiais. A equipe suspeitou desses veículos que estavam ali e ao verificarem constataram realmente que se tratava de cigarro. Posteriormente, seguiram o patrulhamento e encontraram a segunda carreta. Os condutores não foram identificados, talvez estivessem por próximo, ali perto, mas não se identificaram. Segundo a PRF, outros flagrantes com caminhões parados em locais como esse já foram registrados. Essas cargas, elas vêm e acabam parando, às vezes, para descansar e até mesmo para tentar enganar a fiscalização. Então, elas param em postos de combustível, aguardam um melhor momento para tentar fazer a transposição dessa carga. As carretas e as cargas foram levadas para a Polícia Federal. Foram trazidas apenas as carretas com os cigarros para verificar alguma possibilidade de identificação de propriedade e outras coisas que possam vir dessa apreensão. O que preocupa a Polícia Rodoviária Federal é o número de apreensões. Em 2017, foram apreendidos, durante todo o ano, 83.500 pacotes de cigarros. Esse ano, esse número mais que dobrou. Só de janeiro até agora, foram 195 mil pacotes já apreendidos. Com essa apreensão, o número sobe para 357 mil pacotes apreendidos só pela Polícia Rodoviária Federal, em Jatai. Com isso, a fiscalização na região está sendo intensificada.